De acordo com o regimento interno do TJPI, é correto afirmar que o procedimento para a decretação da perda de cargo de magistrado, subordinado ao Tribunal de Justiça ou a ele pertencente terá início por determinação do mesmo tribunal. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Art. 279. O procedimento para a decretação da perda de cargo de magistrado, subordinado ao Tribunal de Justiça ou a ele pertencente terá início por determinação do mesmo tribunal.